América do Sul. Brasil. Minas Gerais. Região do Cerrado Mineiro. A região do café do cerrado se encontra no planalto central do Brasil. Possui uma topografia bastante plana e um clima fantástico. Fatores que propiciam excelentes condições para obter ótima qualidade no aspecto de grão e bebida. Não sofre influência climática litorânea e não chove no período de colheita, o que garante a alta qualidade do café. A região do cerrado é composta por 55 municípios, com uma área de aproximadamente 160 mil hectares de café plantados. E uma produtividade média de 4 milhões de sacas, sendo a região reconhecida como grande produtora de cafés com qualidade. Administração. A partir dos anos 90, os produtores se organizaram em associações para serem representados. Criaram as cooperativas para desenvolver o preparo e a comercialização do café. E, inclusive, criaram a Fundação do Café do Cerrado, destinada a desenvolver trabalhos de treinamento e pesquisa, assim como cuidar de planejamentos e projetos socioambientais da região produtora. Para coordenar todas essas entidades, foi criada a Federação dos Cafeicultores do Cerrado, num sistema de gestão em rede, de interesses coletivos e inovadores. Em 1993, a marca Café do Cerrado foi registrada e um intenso trabalho de marketing teve início. Hoje, esta marca está consolidada em todo o mundo e pertence à Federação. Esta entidade conquistou a demarcação da área e estabeleceu critérios para um inovador sistema de certificação de origem e qualidade do café. A região demarcada do Cerrado Mineiro, em 2005, foi reconhecida como a primeira indicação geográfica de café, segundo normas do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ligado à OMPI, Organização Mundial da Propriedade Intelectual, ganhando, assim, status semelhante às mais famosas regiões produtoras de vinho. Obteve, então, respaldo para garantir ao comprador a origem de seu produto. A Federação dos Cafeicultores do Cerrado tem como entidades filiadas os membros institucionais e os membros comerciais. Os membros institucionais são os de representação de classe, isto é, as associações, e os membros comerciais são as cooperativas que se encontram totalmente organizadas e preparadas para prestar qualquer tipo de serviço relacionado a café. Metodologia da SCAA e sistemas de certificação Desde 2002, a Federação possui convênio com a SCAA, Associação Americana de Cafés Especiais, com sede nos Estados Unidos, que é uma das mais importantes entidades do gênero no mundo, e possui reconhecida e consistente metodologia de classificação de cafés especiais. O Café do Cerrado utiliza esta metodologia como processo de classificação de qualidade do seu café. As cooperativas do sistema possuem provadores treinados pela SCAA, que fazem pré-laudos dos lotes dos cafés que entram nas cooperativas. Após este processo, as amostras a serem certificadas seguem para a Federação, onde são recodificadas e novamente provadas por árbitro SCAA qualificado. Nesta prova, o café que atinge nota acima de 75 pontos na escala norte-americana é considerado o legítimo café do cerrado, atestado pela região produtora através do seu órgão gestor, a Federação dos Cafeicultores do Cerrado. Para emitir o certificado de origem e qualidade, é necessário que a propriedade seja certificada, isto é, respeite um protocolo que abrange segurança alimentar, preservação ao meio ambiente e responsabilidade social. Todas as fazendas certificadas passam por auditorias anuais de terceira parte, através de empresas como a SGS e ImoControl. Assim, quem compra esses cafés tem um controle da forma como o produto foi produzido e a garantia da qualidade do café, sabendo, portanto, qual a pontuação que o produto adquirido possui. A região possui mais de 130 propriedades certificadas, tendo essas fazendas capacidade de produzir aproximadamente 800 mil sacas, com a caracterização da bebida café do cerrado, isto é, 75 pontos acima na metodologia SCAA. Todo o café certificado é acondicionado em sacaria lacrada, com selo e código de barras, num processo de costura única, proporcionando ao comprador tranquilidade e garantia da origem do seu produto. Com os dados do selo de garantia, que vai acompanhando cada saca de café, o cliente final pode visualizar, no website, a cópia digital do certificado. E através do sistema de geoprocessamento via satélite, as fazendas certificadas são mapeadas, podendo assim ser solicitado, quando necessário, o mapa de localização da respectiva propriedade. A certificação do café do cerrado é a única que valida a origem, garante os processos e certifica a qualidade do produto final. A região do cerrado, através da Federação dos Cafeicultores do Cerrado, devido aos seus cafés certificados, fez uma parceria com a Rainforest Alliance, utilizando-se das normas da Rede de Agricultura Sustentável, que no Brasil é representada pelo Imaflora. Procure se informar com seu fornecedor ou representante que melhor lhe atende. Caso prefira, consulte o website www.cafedocerrado.org. Sinta em cada xícara de um autêntico café do cerrado, notas de aromas intensos que variam de caramelo a nozes, delicada acidez cítrica, com um leve toque de laranja, e o seu sabor adocicado com a característica achocolatada de longa duração. Legenda Adriana Zanotto